E aí E aí E aí galera, chegou a hora da sua dose de resistência do momento TNT Vem pra cá, vem pra cá Chegou a hora do seu momento TNT com a sua dose de resistência Vamos lá E aí Pra você que tá passando por aí ó Quer ganhar o seu TNT? Vem pra cá, vem pra cá Chegou a hora do momento TNT Vamos tirar uma onda com a galera Dar um upgrade Tô sabendo que hoje à noite vai rolar um Campus B Não é? Cadê a galera que vai no Campus B? É, tô sabendo E nós vamos dar esse upgrade Pra você ter uma noite bacana Tirar uma onda Continuar o seu trabalho nos games e afins Beleza? Vai chegando, vamos chegando Sobe o som DJ, sobe o som Vamos convidar a galera A galera tá chegando ó Vem pra cá, vem pra cá Esse é o Hit Do Just Dance E aí Tiagão E aí Gabi Muito bem, muito bem Chegou a hora de começar o nosso momento TNT E nós faremos um quiz Um passo a repasso Uma dinâmica bem bacana Beleza? Mas pra começar Nós vamos aproveitar que nós estamos ao vivo na transmissão E eu vou pedir uma coisa diferente O O tradicional Só que nós vamos fazer igual nas arenas de grandes eventos Vai começar lá E vai terminar lá Beleza? Então é O Levanta a mão Pode pular, sobe na cadeira Fica à vontade Chegou a hora de explodir Beleza? Pra gente descobrir quem são os voluntários Então vamos começar daqui ó Beleza? Eu vou correr até lá hein Prepara, prepara a mãozinha Pode levantar Quem tiver com bolsa Joga pra cima Se alguém tiver com criança Pode jogar Fica à vontade Beleza? Atenção Preparou Pessoal Nós estamos ao vivo Teve uma galera que falou assim ó Obrigado pela sua Né? Agora daqui pra lá Pra gente escolher os 10 voluntários 3, 2, 1 Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô escolher. Você que tá passando aí, vem pra cá. Chegou a hora do momento TNT Energy Drinking. Venha tomar a sua dose de resistência com a gente. Beleza? Pode escolher, menino, menina. Traz a galera pra cá. Show. Vamos lá. São 10. Fechou seu time, Gabi? Pode passar, pode subir. Tiagão, traz seu time pra cá. No nosso stand da TNT, tá rolando um campeonato de Just Dance. Nessa música que tocou agora, Mickey Dengel, Mickey Dengel, não vou parar essa música. Você que ainda não foi lá, dá uma passada no nosso stand. Quando aquele giroflex acender, é hora do drive. É hora que você passa, pega o seu TNT sem dançar. Mas pra você que dança, tá rolando uma disputa e amanhã nós teremos os melhores colocados para uma grande final. Vai ganhar um baldão bem bacana da TNT e também um fone de ouvido. Quem aí usa o fone de ouvido? Aqueles bem massa. Então, você pode ganhar. Beleza? Então nós temos agora a equipe vermelha, a equipe preta pra disputa. Vamos lá? Tudo pronto? Atenção pras regras. São questões variadas, normalmente ligadas à tecnologia, né? Futuro, evolução, a coisa que vocês já estão acostumados. e vai bater só quando eu disser valendo. Tudo bem? Beleza? Só no momento em que eu disser valendo. Então preparem-se aí. A equipe pode ajudar na resposta. Beleza? Pode se preparar que a equipe pode ajudar. Então chegou a hora de você tomar aquela sua dose de resistência com a galera da TNT. Fechou? Time vermelho, time preto, seu nome? Rebeca. Rebeca. E aqui? O Irã. É, tamo junto, mestre. Vamos lá. É, a galera traz, enfim. Vamos lá. Então, prepara. Atenção pra pergunta. Eu vou falar uma vez só, hein? Não vou repetir. Atenção. Complete a letra. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou... Vou pedir calma pra ela que é só quando eu disser valendo. Tá bom, maravilhosa? Pessoal do vermelho tá aceleradão. Beleza? Prepara. Valendo. Aí. Tem que completar. Beleza? Eu vou puxar e você completa. Fechou? Olha lá. Presta atenção, ó. Pode. Pode fazer a equipe inteira. Olha lá. Atenção. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou... Vou negando as aparências usando as evidências. Já valeu. Já valeu. Mandou bem. Gente, desculpa por eu ter cantado, viu? É que eu não achei uma outra forma. Perdão. Forpec tá na mão. Linda. Muito obrigado. Pode descer lá. Você vai retirar o seu TNT também. Vamos lá. Atenção. Próxima questão. Aí. Vamos lá. Ah, essa vocês sabem. Vamos lá. Star Trek. Como são chamados os fãs de Star Trek? Essa é difícil, hein, gente? Essa é difícil. Alternativa A. Stars. Alternativa B. Nerds. Alternativa C. Viciados. Ou alternativa D. Trackers. Prepara. Mão na orelha. Queridinho, você tem que ficar normal, tá? Porque não faz sentido de você pôr a mão na orelha e fazer assim, ó. Tá bom? Só pra gente ter uma regra aqui que a coisa não é bagunçada, não. Atenção. Valendo. Vamos lá. Qual a alternativa correta? D. Alternativa D. Resposta certa. Mais um ponto pra equipe preta. Levou o seu 4-pack. Tá na mão. Valeu. Obrigado, viu, amigo? Próxima questão. Então, vamos lá. Seu nome? Renata. Renata. Quer ver aqui, ó? Haskundorsky. Seu nome? Álvaro. Ah, tamo junto, Álvaro. Vamos lá. Prepara. Olha a pergunta, hein. Qual foi a primeira rede social do mundo? Né? Primeira rede social. Então, tem alternativas. Alternativa A. Alternativa A. Orkut. Alternativa B. Classmates. Alternativa C. MySpace. Ou alternativa D. Twitter. Prepara. Valendo. Olha o vermelho aí. Vermelho tem torcida. Cadê a torcida do vermelho? Cadê a torcida do preto? Gente, o pessoal do preto precisa muito de TNT. Muito, muito. Vamos lá. Qual a alternativa? MySpace. MySpace, é isso? MySpace seria a alternativa C. Está errada. Muito obrigado. Alternativa correta seria Classmates, que foi criada em 1995. Muito obrigado. Valeu. Próxima pergunta. Atenção. Vamos lá. Nas séries DC vs Marvel, qual o nome da entidade que fazia a comunicação entre os universos? Alternativa A. Ponte. Alternativa B. Canal. Alternativa C. Universal. Ou alternativa D. Acesso. Prepara. Valendo. Olha a reação do vermelho, hein? Qual que é o seu nome? Jorge Jesus. Isso aí. Vamos lá. Qual a alternativa? D de dado. D de dado. Acesso. Resposta. Exata. Muito bem. Obrigado, amigo. Está na mão o seu 4Pack. Aí, fica aqui a galera que vai ganhando, vai ficando aqui com a gente. Vamos lá. Última questão. Alguém mais quer TNT aí? Pode ser que, né? Jogue uns TNT para a galera aí. Vamos lá. Seu nome? Ana. A Ana foi dançar a just dance lá com a gente. A Ana estava com vergonha. Seu nome? Guilherme. Guilherme. Vamos lá? Prepara. Qual é o antigo nome da franquia PES? Pro Evolution Soccer. A. Super Campeões. B. Gamba Osaka. C. Pebolin Soccer. Ou D. Wing 11. Prepara. Valendo. Valendo. Olha a reação genial do vermelho, hein? Qual a alternativa? D. Alternativa D. Espera aí que o pessoal aqui fez uma pergunta. Se lá bater primeiro, anula aqui. Tudo bem? Foi um pessoal de tecnologia que fez isso aqui para a gente. Então a parada funciona. Não vem com essa loucura, não. Alternativa D. Wing 11. Mandou muito bem. Está certa a resposta. Aí, fica aqui. Mestre. Valeu. Obrigado. A equipe que ganhou. Vem para cá com o seu 4-pack. Vamos fazer uma foto com a galera aqui. Beleza? E você que ainda não retirou o seu TNT com a gente. Dá uma passada no nosso stand. Está tendo a disputa de just dance até as 10 da noite. E amanhã nós teremos a grande final. Valendo um fone, um balde de TNT e muito mais. Beleza? Tome a sua dose de resistência. TNT Energy Drink. Ó, legal, né? Ó, legal, né? Alguém mais quer TNT aí? Ah, está rolando selfie. Valeu. Solta o som aí, DJ. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.